Situado em um lugar esquecido da Biblioteca Nacional, a antiga livraria pública da corte no Rio de Janeiro, um manuscrito muito antigo e que parecia há muito tempo não ter sido usado por ninguém, foi descoberto pelo naturalista Manuel Ferreira Lagos em meados de 1800. Esse documento seria então o que hoje conhecemos como Manuscrito 512, que narra a expedição de um grupo de bandeirantes liderado por Francisco Raposo e a descoberta de uma civilização escondida no interior do Brasil. É neste momento que nasce um dos maiores mitos arqueológicos do Brasil, com um texto extraordinário do qual muitos estudiosos dedicaram seus esforços para discutir do que se tratava. E hoje vamos falar do Manuscrito 512 e outras cidades perdidas do Brasil, como a famosa Ratanabá, e a gente fala mais sobre isso logo depois de recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial nesse episódio especial que, cara, a gente gravou na segunda-feira para sair na quinta. Gente, amamos vocês. A gente agradece quem pediu um episódio sobre isso. A gente quase não ia fazer um episódio. Mas aí a gente viu que tinha uma pauta que a gente estava querendo fazer já há algum tempo, que tinha a ver com isso, né? Que era do Manuscrito 512, né? E meio que virou esse tema maluco, né? Sobre cidades perdidas em que a gente bate uma bola, tenta desmistificar um pouco e tenta ver. Porque, afinal de contas, o Mundo Freak Confidencial é isso, né? Quem não entende, acho que aqui a gente está fazendo um trabalho para os globalistas, céticos, ateus, satanistas, reptilianos. Mas, na verdade, eu acho que o grande ponto é que os grandes mistérios estão disponíveis para a gente investigar, né? Mas os mistérios reais, né? São os mistérios da galera que está realmente interessada em investigar. E, galera, tem muitos mistérios para a gente ver realmente. Que são a galera da antropologia, da arqueologia, né? Enfim, historiadores no geral, né? Que precisam ir atrás, né? De várias evidências e ver esse tipo de coisa. E a gente se compromete nesse episódio a falar um pouquinho disso. Então, eu espero que vocês entendam sobre o trabalho desses verdadeiros guerreiros do novo século. Que está tão ameaçado frente aos últimos acontecimentos. A gente fala mais um pouquinho lá do cast. Mas, enfim, antes de você ir para ele, eu queria muito pedir, encarecidamente, um pequeno momentinho para eu falar sobre os recadinhos para você que apoia o nosso trabalho. Que gosta do seu conteúdo. Eu acho que é muito importante você parar para escutar a gente um pouquinho nesses momentos aqui. Então, vamos lá. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify. E a gente agradece muito esse espaço e essa parceria que, cara, está sendo tão frutífera, tão frutífera. Então, beijão aí para o senhor Spotify. Lembrando também que a gente tem outros podcasts independentes. E que dependem muito do seu apoio. Então, caso você tenha como, quiser. É como se fosse uma assinaturinha mensal de uma revista, por exemplo. Mas bem longe dos valores que votar uma revista hoje, né? Um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba, galera. E sem brincadeira. É o preço de um cafezinho ali na padaria, na padoca e uma vezinha só no mês. Cara, você já ajuda a gente pra caramba. E falando sobre Apoia, cara, está se encerrando agora, semana que vem, o Criminologia, né? Foi uma jornada muito incrível. Eu estou gostando muito do resultado, da audiência, das discussões que estão sendo levantadas. Cara, está realmente um programaço. E a gente está chegando ao fim, né? Então, essa semana agora saiu o quarto episódio. E entre domingo e segunda sai o quinto e último episódio do Criminologia. E, galera, gostaria só de lembrar, caso, tipo assim, pô, existe uma certa zona de conforto, né? Em você sentar e baixar no feed, etc e tal. E eu queria muito falar pra vocês que esse esforço que a gente está tendo, teve um esforço hercúleo da Jay em fazer esse projeto, desenhar esse projeto, escrever esses roteiros. Porque ela ama muito falar sobre isso e ela gosta muito de vocês. É claro, também tem o trabalho de outros profissionais envolvidos, de edição, de direção, de hospedagem, esse tipo de coisa. Aí, galera, a gente tem a nossa parceira com o Spotify, que é com o Mundo Free Confidencial. Mas todos esses projetos novos... E, cara, vocês que conhecem o nosso trabalho de muito tempo, vocês sabem que a gente está sempre tentando fazer coisa nova e coisa legal pra vocês. A gente não está indo pelo caminho fácil. A gente está sempre testando, evoluindo e fazendo coisas que, cara, vocês sabem como é que é a grande recompensa que todo mundo está escutando no final. Então, considere se tornar um apoiador pra esse e outros projetos também. A gente tem agora, em outubro, os especiais que a gente está planejando, né? Então, assim, tudo isso só é possível graças a quem está ajudando todo mês com a gente. Então, eu peço encarecidamente, não é um momento fácil pra ninguém. Caso você tenha como e quiser, a gente agradece muito. Caso você não tenha como, não tem problema nenhum, a sua audiência já vale milhões. Beleza? Obrigadão mais uma vez. Lembra da tudo e siga a gente nas nossas redes sociais, arroba mundo freak tudo junto pro Instagram e arroba mundo underline freak no nosso Twitter. E é claro que você também pode acompanhar nosso trabalho na Twitch. A gente ainda não conseguiu o mundo freak da Twitch, mas temos aí como mundo freak confidencial, no qual, assim, não tem datas específicas e tal, eu anuncio no Twitter. Então, você tem que estar lá no Twitter e eu falo, ó, galera, hoje vai ter live. E aí, quando tiver live, enfim, eu vou enviar tweets e mandar stories no Instagram. Então, é muito importante se seguir a gente pra saber quando as lives vão estar acontecendo. E essas lives são muito interessantes que, pô, é um conteúdo completamente inédito, completamente diferente do que a gente faz aqui, sou eu tomando susto com um vídeo idiota de fantasma. É isso, tá? Mas eu prometo que é muito divertido. Eu vou até, inclusive, fazer o seguinte, eu vou pedir, Murilo, tem um vídeo que a gente acabou de deixar no Twitter, que é o meu vídeo de eu tomando susto. Eu quero que você passe agora só o áudio desse vídeo, por favor. Colocar a câmera dentro de casa, nem fudendo. Mas eles não encontram qualquer coisa. Ai, caralho. Então, o que você acha que está acontecendo aqui? Eu não sabia que era pra aparecer uma criança. Eu não sabia que a criança estava viva, caralho. Vai tomar no cu, bicho, do nada. A criança correndo. Cara, vai tomar no cu, bicho. O que é que a pessoa tem filho? Cara, está sendo muito divertido as lives. Então, acompanha, acompanha. A gente geralmente começa, faz na quinta ou na sexta, ou no sábado, né? Em um desses três dias está saindo aí as lives. Em breve a gente talvez monte uma agenda mais bonitinha pra você saber sempre a hora exata e o dia exato, tá bom? Agora, vamos falar da nossa Freak Trip. Lá em agranderota.com.br barra mundofreak 2022, você vai ser convidado a Ratanabar. Não, você vai ser convidado pra uma cidade que existe. Que xadá, cara. Galera, que incrível. Eu ir a Keller, dependendo do que vocês pedirem, talvez possa ter mais gente, eu não sei. Vou fazer um mistério aqui. Pode ter mais gente. A gente está vendo ainda. Mas, galera, vocês vão viajar com a gente. Tipo, teve um ouvinte que não está recordado comigo que falou, Andrei, eu não sabia que eu ia viajar com vocês. Isso mesmo. A gente vai estar lá no rolê com vocês. Deixo avisado, ninguém vai dormir de conchinha com o Keller. O Keller vai dormir de conchinha comigo e com a Ira. Acabou. Não tem essa. Mas vocês vão estar no quarto do lado. A gente vai estar fazendo vigília. A gente vai estar fazendo um monte de coisa maneira. Então, galera, rolê exclusivo. Vou mandar um grande beijo aí pra Grande Rota. Lembrando que sempre que o link, pra você ver todos os detalhes de dias, valores, o que vai rolar, qual conteúdo, você entra agora ali nesse site da Grande Rota, que eu vou deixar o link no post desse episódio. Beleza? E agora, pra encerrar, anuncinho de quarentena. Hoje a gente vai falar do Leandro Castro. Ele é músico, compositor, arranjador e sound designer. Atua profissionalmente com música desde os 14 anos. E, cara, ele passou por escolas de música como a Vila Lobos, a UFRJ. E atualmente, além de trabalho com a cantora Luende Castro, ele desenvolve trilhas e efeitos sonoros para o áudio visual. Então, galera, pra você que tá querendo uma trilha, você que quer ser, sei lá, que você quer músico, que é alguém que compõe uma batida, você tem um canal no YouTube que é uma vinheta, você tem um podcast que é uma vinheta, entre em contato com o Leandro que ele vai trabalhar aqui em algo pra você. Eu vou deixar todos os contatos dele no Tumblr, no YouTube, no Twitter, no Instagram, pra você entrar em contato com o Leandro e você, enfim, ver todas as trilhas e sonoplastias que você sempre quis e o Leandro agora vai desenvolver pra você. Beleza? Então é isso. Bora discutir aí. Ah, tá na vá. Bora lá, gente. Galera, já pedi desculpa, desculpa nesse episódio, mas ele foi necessário. Então é isso. Beijo pra todo mundo, inclusive pro nosso setor jurídico. Até lá. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos pegar as nossas peixeiras, abrir o mato e afinal de contas descobrir que há 450 milhões de anos os trilobitas formaram uma grande civilização que era só o que tinha nesse planeta. Antes das árvores, né? Sei lá o que eles usaram. É droga, provavelmente. E temos pra me ajudar o nosso queridíssimo Rafa Jacavelé. Foi um dia e tanto, foi um dia e tanto. Eu fiz uma live de Ratanaba tem dois meses e aí do nada apareceu. Aí depois tinha que fazer outra live explicando por que apareceu essa notícia. Foi, ó, adora aí. Nota 10. Nosso especialista em Ratanaba. Estou muito orgulhoso de ter o Rafael aqui. Que milagre. Grande especialista. Em breve, em breve vou mandar mensagem pra grande rota fazer uma expedição pro meio do mato, né? É, exatamente. Tem o... Tem o Ratanaba, mas tem uma outra cidade que o pessoal conhece pouco. É... Vou lhe enrabar. Conhece, Rafael? Ah, conheço. Conheço, conheço. Conhece. Tá no rabar, né? E pra nós já temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller. Quero lembrá-los uma coisa muito importante, meus queridos que estão aqui presentes. Primeiro, que eu continuo, eu prevaleço. Estamos aí. E a outra é que a arqueologia no Brasil, ela só não é mais desrespeitada e tratada igual lixo do que o próprio povo brasileiro, especialmente o povo pobre, né? Então, de resto, estamos aí. Olha aí, ó. Já começou... Já começou com política. Crítica social foda. É. Pra aquele nosso ouvinte, aquele, aquele ouvinte chegar no Twitter e falar não escuta podcast com o Keller, ele politiza tudo. Faz tempo, né, cara, que não tem essa frase aí. Saudade. O Keller tem o raio politizador, entendeu? Exatamente. Olha, Andrei, até que o podcast é bom, mas se vocês parassem de falar de política, seria muito melhor. É muito humor, né, Andrei? Abrir podcast e daí só tem muito humor, não gosto disso, não. Humor quinta série. Tem que parar com humor quinta série, Gabi. E temos aqui nossa queridíssima historiadora que adora contar histórias, Gabi Laroca. Cheia de história. Daqui a pouco ele vai me perguntar qual que é a data de independência da Austrália, entendeu? É. Olha aí, ó. Piada de quinta série, tô dentro. Adoro. Só me chamar que eu participo. Perfeito, perfeito. Agora, gente, nas últimas semanas a gente foi... Na última semana, vamos dizer assim, eu não conhecia nada dessa história e tal, de repente explodiu. Aí quando o meu pai, que ele tem sérios problemas com senso crítico e WhatsApp, me mandou falando Ô, Andrei, tem um tema pro seu podcast. Aí me mandou um vídeo de TikTok falando sobre isso, já conhecia já o tema. E eu fiquei absurdado que se tá chegando o meu pai é porque a coisa tá fora do controle. É, porque chegou, né? O algoritmo levou, né? Cara, esse que é o lance. O TikTok, ele se revelou... Eu já sabia que o TikTok era muito forte, muito público, muito gigante. Ok, ok, ok. Mas o nível que chegou e o nível de pessoas que se informam pelo TikTok na última semana pegou outra proporção. Eu fui num... num dia dos namorados. Eu e a Ellen fomos na casa de uns amigos dela. E lá, um dos amigos, um rapaz de 25 anos, metade do curso de Direito já concluído, de esquerda, pá, chegou pra ele e falou, Rafael, eu descobri uma coisa esses dias. Eu falei, opa! Lá vem. E eu fiquei muito surpreso porque ele falou, não, porque a cidade perdida no meio da Amazônia é porque as ONGs estão roubando ouro e tal. E eu tava assim... Sabe quem que tá roubando ouro? O Leonardo DiCaprio. É, olha só. Por isso que ele se interessa pela Amazônia. E aí que, Andrei, que eu peguei... Porque até então eu já sabia das notícias de Ratanabá que foi nessa semana que aconteceu e isso era o domingo, dia dos namorados. E eu falei, cara, você também se informa pelo TikTok? Aí ele, não, não é que eu me informo, mas, pô, essa notícia é muito chocante e achei incrível porque a pessoa que tava falando tava falando com a certeza. É. Falei, é. Aí eu fui, falei ali, gastei 10 minutos ali da noite ali pra falar pra ele. Ele, ah, pô, ainda bem que eu te falei isso e tal. Falei, é. E aí que eu peguei a proporção que o TikTok, ele está longe demais. Está completa... Não tá só no grupo do Minion, tá? Não tá só no jovem, não tá só no velho. Ele tá em todos os setores de faculdade e sem faculdade. Com estudo e sem estudo. Todo mundo. Mas sabe qual é o problema, Rafael? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, você tocou num ponto certíssimo. Todo mundo já caiu numa fake news. Eu caí na fake news do Habibs, eu não sei se vocês lembram de um primeiro de abril da esfirra de feijoada. Você foi pedindo... Eu fiquei muito ofendida, gente. Eu fiquei muito ofendida. Depois que eu descobri que era o primeiro de abril, eu me senti muito otária. Mas, Gabi, existe fake news e existe brincadeira. Notícia falsa, né? Tô brincando. Gente, eu tô brincando. Eu sei o que é fake news. É só uma piada. Não, sim. Todo mundo já caiu no filho do Lula é dono de alguma empresa do Brasil. Porra, eu lembro dessa, hein? Eu lembro dessa. Essa aí eu tive que procurar na internet, porque realmente eu fiquei em dúvida. Eu falei, caralho... Saudosa, saudosa. O filho do Lula é realmente dono da frigado? Não sei. Mas existe algo, existe algo, Rafael, que diferencia as pessoas inteligentes daquelas que vão ficar chafurdando a lama durante muitos anos. Que é o fator do tipo... Peraí. Alguém vem com uma informação diferente ou procura saber e a pessoa muda de opinião. Sim. Isso é essencial. E fala, porra, não é esse cara que eu acabei de conhecer uma rede social e foi me mandado pelo tio Cledesvaldo no WhatsApp? Talvez esse cara não seja exatamente a maior autoridade daquela... Não querendo cair também numa questão falaciosa do falácio da autoridade. Não é isso. Mas, tipo assim, se eu tô com um problema no coração, que eu preciso de uma operação, eu posso ir no açougueiro ou posso ir no médico. Eu acho que... Açougueiro, claro. Obviamente. Eu iria no médico. Né? Então, tipo assim, então existe meio que um fluxo correto das coisas, né? Que precisa se seguir, né? É o que eu acho, pelo menos. Afinal, só porque o açougueiro vem de coração e de vez em quando corta alguns, não quer dizer que ele entenda de tratamento de coração. Às vezes o açougueiro é satanista, né? Gosta de tirar... Porra! ...coração dos outros, né? Em rituais macabros. Você, açougueiro ou satanista que tá aqui com a gente que se sentiu ofendido, manda e-mail. Porque alguém vai se ofender com esse episódio. Exatamente. Pode ter certeza, entendeu? Manda e-mail, manda e-mail. Ah, mas eu vou fazer questão disso. Porque, diferente das pessoas iluminadas, rancorosas e não rancorosas, eu sou uma pessoa muito rancorosa. E eu faço a questão absoluta de ofender todos aqueles que discordam de mim. Eu também, eu sou bem rancorosa. Eu perdoo, mas eu nunca esqueço. Isso é curitibana, então isso aí é meio sine qua non. É o frio de Curitiba e é o coração de Gabi Laroca. É isso que mantém a temperatura assim. Deixa eu, deixa eu só... Porque assim, eu tô lidando aqui, eu não sou historiador, mas estamos aqui com três historiadores muito bem formados, muito inteligentes, com algumas exceções, mas, enfim, não vou deixar críticas para as pessoas para depois, porque vocês são meus amigos, né? A gente tem que guardar no nosso coração nossos críticos. Tirando as brincadeiras jocosas aqui, é algo muito interessante, curioso, na verdade, o quão a gente, como povo, né, que cai nesse tipo de fake news, o quanto é meio contradizente isso de que a gente caga para as ciências humanas, a gente caga para a sociologia, a gente caga para a antropologia, a gente caga para a arqueologia, a gente caga para a história, a gente caga para um milhão de outras coisas e do nada vem um picareta falando de uma idiotice e do nada não, porque é muito importante agora esse grande segredo que está para ser revelado, sendo que até outro dia estava topando tirar dinheiro da ciência, estava falando que tal profissão é ideologizada, que não presta, quem sabe é o cara do TikTok, né? Aí é esse que é merda, aí fudeu, né? Como é que você se sente com relação a isso? Queridos colegas, podem falar primeiro porque eu vou descer muita lenha no negócio aí. Primeiro que a gente já tem a autoridade da ciência humana sendo retirada a todos os momentos, né? Então é uma coisa que está sempre sendo retirada. no Brasil especificamente nos últimos tempos está sendo retirada a autoridade também de outra ciência, então a gente está junto nesta grande merda. Mas a ciência humana a gente sempre sofreu isso, né? Porque é uma ciência específica, ela tem um olhar específico, né? Existe uma subjetividade que você pode, assim, deve entrar em discussão, mas tem método, né? Existe um método científico para trabalhar, existe uma consideração do que é fato e por aí vai. E quando a gente está numa sociedade especificamente Brasil de 2020, na verdade de 2018 para cá talvez um pouco antes ainda que a gente tem esse império das narrativas, né? Essa tentativa, essa ânsia, esse cio para poder mudar a história, para mudar as questões que estão sendo postas, aí fica mais fácil. Então, cara, dói muito, obviamente. Obviamente dói muito. Mas como a gente já está meio que acostumado, a gente vai levando essa questão toda. O que acontece é que, acho que pela primeira vez a gente tem, pela primeira vez nos últimos anos, né? A gente tem uma máquina que se monta e que se alimenta em cima disso. Esse é que é o curioso. Enquanto era só, sei lá, alguém que acha, que acredita que as pirâmides foram feitas por aliens e não entende o componente racista que tem nisso, né? De achar que seres humanos, especificamente pessoa povo africano, não teria essa capacidade. Mas alien, tudo bem, né? Não consegue perceber essas questões. Mas beleza, enquanto era uma pessoa discutindo isso na mesa de bar ou conversando, tá tudo bem. A gente até entende. É alguém que não teve acesso, é alguém com quem você vai conversar, é alguém que está ali para ser educado de alguma forma. Beleza, tá tudo bem, ok. O problema é que a gente tem uma máquina inteira em cima disso. Por exemplo, o fato da cidade de nome duvidoso, da qual Rafael Jacauna é um especialista próximo aqui, ela só ficou famosa desse jeito porque foi provavelmente uma puta de uma ação de marketing por trás. Tem dinheiro envolvido. As páginas que citam são páginas que citam com isso. Então tem uma agenda específica. E ainda tem uma montagem específica para montar. Porque qualquer fake news, uma notícia falsa, ela não é só uma pegadinha como a gente brincou aqui. Ela é uma parada que precisa ter alguns componentes de realidade para que você não desmonte aquilo muito rapidamente. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, o fato de terem descoberto realmente num teco da Amazônia não, a Brasileira. Não me lembro agora se foi colombiana. Não lembro. Uma Amazônia aqui do lado. Uma Amazônia próxima aqui que não é a Brasileira foi encontrado. Alguns vestígios usando aquela tecnologia de radar muito louca. Que é LIDAR, acho que é o nome, né? Que você é um radar físico. Saiu na Nature o estudo sobre isso muito interessante. E porra, do caralho. Que é um satélite que consegue rastrear que tira as árvores. Através da forma... É, ele tira as árvores e tenta rastrear formações e tal que tá por baixo das árvores que provavelmente foi engolida depois de tantos anos. Então é do caralho. É muito louco. Aí você pega esse componente e você usa aquela imagem e você usa essa notícia que tá aqui pra colocar um outro rolê em cima que tá respeitando tua agenda. Que é uma agenda específica. E é uma agenda que a gente sabe que é de uma galera que tem grana. E quem tem grana no Brasil hoje? No Brasil em crise que a gente tá vivendo? Quem tem grana? É uma galera muito específica. No caso, você vê que várias dessas fake news elas servem pra um propósito. Pra dizer que a Amazônia os originários que estão ali colocados eles precisam não ser mais guardiões daquela terra. Então você vê que tem uma agenda. Eu acho que é aí que dói mais, saca? Porque enquanto era desinformação só ou tapadice, tudo bem. Porque se a gente sempre vai ser ignorante em alguma coisa a agnotologia tá aí pra explicar isso, saca? Que é aquele rolê que você sempre tem algo que você escolhe não saber ou que você não teve oportunidade de saber. Tá tudo bem não saber, né? A ignorância... É, tudo bem. Vou dar um exemplo. Eu não sou vegetariano. Não sou vegetariano e eu compreendo o sofrimento animal. Mas eu opto por não me interar sempre dessas situações, inclusive porque é parte do que eu tenho. Eu não quero mudar isso. Eu não trabalho isso. E posso ser criticado por isso, obviamente. Como a gente tem. É uma escolha de ignorância que você tem. Só que tem uma instrumentalização dessa ignorância hoje. E ela serve alguém. E é aí que dói. É aí que dói. Porque é uma galera com grana, é uma galera com agenda, é uma galera pronta pra destruição. E eu acho que é isso que pega a gente das humanas aqui, das historiadores, forte. Tô falando bobeira, Gabi? Tô falando bobeira, Jaco? Eu acho que dói, mas é uma coisa há tanto tempo também que você vai ficando um pouco calejado. Calejando, né? Porque a gente sempre teve uma grande desvalorização das ciências humanas. E tá cada vez maior. Assim, um desmonte a fomento de pesquisa, uma desvalorização dos cursos universitários, dos programas de pós-graduação, né? E eu acho que, assim, a internet, ela é um local muito bom, assim. Ela é um local onde a gente aprende, onde a gente conhece gente. Mas ela também pode ser muito perigosa, porque daí as pessoas, pelas ciências humanas, parecerem muito fáceis, por exemplo, a história parece ser mais fácil, mais fácil de compreender do que a física ou do que a química, por exemplo. As pessoas acham que só porque elas entram na Wikipédia, por exemplo, e nada contra a Wikipédia, eu gosto muito da Wikipédia também, ela me salva em vários momentos, elas sabem como funciona uma ciência, né? Que é a história. E que tem método, que tem rigor, que a gente passa por vários e vários, várias e várias etapas de pesquisa, sabe? Então parece muito fácil, parece só abrir lá e ler e é verdade, entendeu? E não tem todo um método, toda uma pesquisa por detrás disso, né? Mas também acho que o que intensificou muito de uns tempos pra cá foi que a gente passa por o que a gente chama de guerras culturais, né? Que são disputas de narrativas. A gente tá vivendo isso, assim, as pessoas, tem vários grupos, e isso casa muito com o que o Keller tá falando, e grupos que têm dinheiro, que querem controlar narrativas acerca de gênero, de raça, de educação, do que é história, do que é história do Brasil, entendeu? Porque são todas construções, e quando esses grupos têm dinheiro, a gente acaba saindo perdendo, obviamente, né? Mas a gente tá no meio de disputas, e disputas com grupos muito poderosos, que têm muito dinheiro pra conseguir colocar e fazer essas informações correrem. E arma, né? Também. Não é só dinheiro, isso que dói mais ainda. Só pra começar a contextualizar esse lance também, o camarada que começou a falar mais recentemente no YouTube sobre isso, ele falou em 2020 sobre isso. Tem dois anos que ele falou sobre essa cidade. Era daqueles birutubers esotéricos alienígenas ou era gente mais... Por aí, por aí. Tal de... Ele tem um canal no YouTube que tem uns 300 mil, eu não sei se é 100 mil ou se é 300 mil. Mas tem nome de país de leste europeu ou alerta vermelha, né? Isso. E aí ele fez um primeiro vídeo sobre Ratanabar, sobre já ter descoberto a cidade, já ter ido na cidade, já ter pego objetos, mas o Ifan, ele segurou esses objetos, tomou do grupo e eles estavam tentando retirar esses objetos porque a cidade já tinha sido encontrada e tal. Isso em 2020. E isso não ganhou vulto. Aí, outro dia eu fui fazer lá, uns meses atrás, eu fui fazer live sobre cidade perdida, eu falei sobre Atlântida, sobre o continente de Mu, e aí caiu essa cidade de Ratanabar. Até então, fiz. O vídeo lá, falando sobre... Era tipo um aconteceu comigo que tinham várias histórias sobre... E essa era mais uma. Ninguém se importava. Há uns dois meses atrás, na mesma época que eu vi um vídeo dele lá naquele Paranormal Experience, que ele pode videocast. E aí, ele deu uma entrevista lá, falou de novo de Ratanabar, só que no mês seguinte, um outro camarada lá da... Também deu essa entrevista, falando sobre outras coisas e também sobre Ratanabar. E aí, beleza, eu fui, fiz esse vídeo lá na live. E do nada, duas semanas atrás, apareceu esse tema e depois apareceu semana passada pra caramba. E eu fiquei, cara, qual é essa relação? Eu fui atrás do estudo lá do LIDAR, que o Lucas me mostrou, eu procurei lá na Nature, achei o site da Nature, aí o Google traduz quase muito bem, não traduz perfeitamente, mas já quebrou meu galho, pode ler. E aí, o estudo de um alemão, que fez durante muito tempo, e é um estudo sério, se eu não me engano, é na Colômbia mesmo. E aí, ele fez, achou uma sociedade chamada Casa... Casa... Não sei o que agora o nome, infelizmente, perdi a anotação aqui. E ele achou. E eu já tinha comentado o seguinte, arqueologia na Amazônia, existem... Pô, quando eu trabalhei no estudo de arqueologia, já tenho estudos desde a década de 80, sobre vestígios de sociedades na Amazônia. Só que, é muito caro fazer pesquisa na Amazônia. É muito longe, é perigoso, então tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, e como os caríssimos colegas falaram aqui, não tem investimento em arqueologia, em ciências humanas, e isso fica cagando e andando. Ainda mais quando o governo chama de excursão, né? Uma brincadeira, uma viagem, uma... Ah, né? Uma aventura, né? Aventura. Então é muito perigoso, né? Não é nem por só ter... ter intenções malignas de pessoas que estão querendo expulsar as pessoas de lá. É porque é uma floresta fechada, você pode se perder, você pode se picar por um inseto venenoso, você pode cair, bater a cabeça, quebrar um osso, e estar isolado. É um local perigoso. É bom lembrar que a Amazônia, ela quer te matar, né? A natureza, ela quer te matar. Cara, deserto, você só precisa de água o suficiente e de um guarda-chuvinha pra segurar tua onda. Na Amazônia, bicho, tudo quer te matar. É isso. A Amazônia é louca. O nome da civilização é Casarabe, se eu não me engano. Muito obrigado, Kery. E é realmente, a Amazônia tá aí. Tá aí a galera, quer fazer as transamazônicas, vamos fazer... Você cortou aqui, deu dois passos, ela toma aquele espaço de novo, né? Exceto se você meter trator e gado, que é o que a galera tá fazendo pra acabar com ela. Mas ela tem uma habilidade muito grande de sobrepujar, né? Locais abandonados, assim, a Amazônia. E o cara fez o quê? Agora. Casou de começar a fazer propaganda anti-ONG no momento crucial do governo agora. Olha aí. E aí os caras começaram... Aí os vídeos mais atuais desse... Ele começa a falar bem do IPHAN. O que ele falava que o IPHAN era o inimigo que parava, que ele começou a falar o atual governo nos apoia, nós fazia... Ele fala duas coisas muito importantes. Que o atual governo apoia e que ele usa dinheiro próprio. Ele não usa dinheiro público. Porém, ele recebe apoio do... Do... Da... 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 Vários órgãos públicos. Não sei que apoio é esse se não tem dinheiro. Ele disse, ó... O governo gastou um real na nossa pesquisa, mas a gente tem apoio de todas essas organizações aqui governamentais, mas eles não gastam dinheiro com a gente. Eu queria saber como que é isso. Como que alguém te ajuda do governo que não gasta dinheiro. E aí começou a calhar de ele falar mal das ONGs, que as ONGs estão roubando as peças. E aí, o negócio fica muito louco pelo fato das datas. As datas não fazem nenhum sentido. E ele pega o estudo do LIDAR, que é esse estudo alemão que ele foi lá e fez dessa... Dessa população casarabe. E ele diz que isso é na Amazônia e ele usa as mesmas imagens do estudo que tá na Nature pra dizer que acharam as pirâmides no meio da Amazônia brasileira. Que não é verdade. Não é verdade. Obviamente. O estudo da Nature, que inclusive tá gratuito. A Nature, tipo assim, revistas científicas e esse tipo de documento geralmente não é gratuito. Mas esse em específico só tá em inglês. É gratuito, mas tem vários youtubers de ciência que, tipo, se propuseram a explicar e fazer resumos sobre... Até no TikTok, né? Tem conteúdo bom no TikTok? Claro, tem. A gente tá brincando aqui, mas... E aí, ele pegou... Isso não, ele pegou aqueles 4, 3, 5% de verdade E aí, a pessoa cai, cai assim, vê isso no TikTok, dá um Google, vai achar esse estudo e a pessoa fala Pronto, é verdade. Caramba, é verdade. Aqui, o estudo está aqui. A foto que o cara mostrou no TikTok tá aqui na revista científica. Pô, é isso. E aí, ele começa a enganar muita gente com esse papo. Aí, casou que o ministro, que não é ministro lá, o... Recebeu o camarada lá no Palácio Governamental. Tirou foto com o responsável lá da... Pipa tudo isso aí. A gente não quer muito processo, não. É, o nome desses caras é foda porque eles estão com advogado pra caralho, tá? Estão com advogado pra caralho, assim. Ah, ô? Aham, é. É galera que faz ego search, assim, sabe? Só pra meter processo. Que eles estão direto pesquisando, gente, que tá falando. Assédio jurídico o nome, né? Parece, como eu falei, contradizente, porque fala, pô, é uma pessoa que tá cagando pra povos originários, tá cagando pela história, tá cagando pra arqueologia. Acha que gastar dinheiro com isso é ruim, tinha que derrubar a parada toda e fazer um, né, fazer um grande pasto, né? Porque o Brasil tá deixando de produzir todo esse discurso, etc e tal. E do nada, muito curioso, aparece um interesse desse, de repente, que nada mais é do que você legitimar justamente isso, né? Você rapar todos esses povos originários por uma loucura, né? Tipo assim, não é muito diferente do que o nazismo fazia. E dá pra falar isso com muita tranquilidade, né? Na verdade, todos os grandes governos, eles procuram uma legitimação histórica, originária, seja lá qual for, pra falar, não, a gente é fodão, né? Desde a Grécia, tipo assim, ah, o Deus fundou a cidade e tal. Mas tipo assim, é interessante quanto isso é pra viabilizar essa narrativa que é grotesca, né? Eu que sou autor, mano, é muito difícil. Se eu escrevesse um livro que os vilões são essas pessoas... Parece ser piada, né? Todos os meus leitores iam me criticar falando que era muito fantasioso e era muito caricato, né? E é impressionante, impressionante isso. Ô André, a discussão do Twitter dessa semana passada pra cá, saindo um pouco de Ratanabá, sobre The Boys. Foi o que The Boys fez lá com o Capitão Pátria falando que é igualzinho o Trump e o presidente brasileiro aí falando sobre o Covid, sabe? Que não tem nada a ver, aquele discurso idiotão que a pessoa, pô, esse seriado é idiota, ninguém faz isso. Ah, é, realmente. É tão óbvio que fica até... Que bobagem o cara tá falando. É só é triste, né? Chega uma hora que a gente só fica triste, né? E detalhe, uma coisa que tem em comum entre Ratanabá e o manuscrito que a gente tá falando aqui é o incomum a quantidade de tesouros que tem nessas cidades perdidas, né? O cara disse no vídeo dele lá em 2020, se eu não me engano ia ser de 2020 também, que a quantidade de tesouros que existe em Ratanabá daria pra todo mundo do Brasil ficar bilionário com B. Bilionário. Vamos encontrar Ratanabá, então, gente. Pelo amor de Deus, onde que tá essa... Calma aí. Deixa eu começar a roleta de ofensa. Cara, você tem que ser muito burro pra você não ter noção de número. Isso não faz sentido. Você ter uma cidade de 450 milhões de anos não faz sentido. É porque essa galera... Não, essa galera já tá indo pro rolê Alien, então é pra não fazer sentido. O problema é que, assim, há 450 milhões de anos, como eu brinquei aqui, não tinha nem árvore. A árvore não tinha. Eu tava começando a tomar grama pelo planeta Terra, tá ligado? Não, não é isso. Nem isso. Era mar. O que é hoje é Terra, era mar, o que é mar hoje é Terra. Tipo, não faz sentido. Os caras entraram pra... Eles fizeram a cidade subaquática que hoje tá na Amazônia. Eles eram Atlantis. Aí, ó, tá aí. Tá pronto. Tá na Baia Atlântida. Pronto. Esse que é o ponto, Andrei. Esse que é o ponto. A cidade de Atlântico, mais fantasiosa e loucurosa que possa ser, existem nós escritos do grego falando, existem falando que é de 15 mil anos atrás, de 10 mil anos atrás. Repara a distância. Falar que é de 10 mil, 15 mil, porra. Ó, 15 mil. Já é bastante, né? Vamos calcular aí que, né? Já é bastante. Exato. Já é um tempo do caralho, mas, ó, tá aí, ó, 15 mil anos. Agora, meter 450 mil... Não tinha nem... Gente, mal tinha árvore, não tinha nem grama direito, nem tinha dinossauro. Não, ó, eu nem falo da árvore, mas eu falo logo assim, gente, não tinha nem dinossauro. Você tem noção? Mas é o cara, é o cara que ele quer, ele não sabe o que é número. Gente, de novo, quando a gente chega no bilhão, no milhão a gente já se perde. Vou falar uma parada que normalmente eu uso em sala de aula, assim, pra dar essa noção de quantidade quando eu falo com a galera. É uma quantidade aproximada, tá? Por favor, não é específica. Um milhão de segundos, se a gente vivesse no mundo do aquele lá, como que é o Edge of Tomorrow, que é o... Alguma coisa da manhã, que a galera tem um reloginho no braço, que você vive só o quanto que você tem de horário, né? No braço, assim, de grana. Esse é o do... Justin Berlake. Justin Berlake que tu faz esse filme aí. É com Tim Berlake, isso aí. Tudo bem. O nome do filme é Justin Berlake. Perfeito, Rafael. Isso, isso. É o filme Justin Berlake. Justin Berlake com o relógio no braço. É esse filme aí. Se você vivesse só aquele tempo, tipo assim, tá aqui no braço, pá, o tempo que você tem no bolso, na carteira. Preço do amanhã. Preço do amanhã. Olha aí. Preço do amanhã. Então, você olhasse aqui, é o tempo que você vive. Se você tivesse um milhão, e digamos que fosse por segundos, um milhão de segundos dá 11 dias. Então, é o período que você viveria. Um milhão de segundos, se você tiver. Se você tivesse um bilhão de segundos, dá 33 anos, tá ligado? O bilhão é muita coisa. É uma parada, assim, exorbitante. Então, saca só. Olha a diferença. Calcula. Calcula essa parada. É por isso que quando a galera fala assim, ai, não, quem defende bilionário tá errado, é porque um cara que tem isso de grana, ele não precisa da tua defesa, tá ligado? É, realmente. Ele não precisa de você. Se ele precisa de alguém pra defender, ele paga. Essa é a questão que a gente tá falando. Inclusive, é o que ele faz. Lobby, pagar tink tank em outros países, pra ficar otário. Fazer golpe, né? Financiar golpe. Financiar golpe, exatamente. Falar que vai comprar alguma rede social e não comprar, e os bobó que defende ele ainda. Exato. Então, quando a gente fala que vai deixar todo mundo bilionário, todo mundo é muita gente, né? E bilionário é muita grana. E aí, só pra gente continuar destrinchando aos poucos, né? Você tem esse conjunto. Por que isso ganhou corpo tão rápido nas redes sociais? Por quê? Porque a máquina do bote cresceu em cima. Não à toa que o ministro, que não é ministro, ó, o... Tava junto com o cara. Foi tudo junto. O efeito ganhou... A notícia ganhou as redes sociais, o tiktok e tudo mais, porque ele ia visitar alguém do governo. E aí, os bote começaram a DRT, falar sobre. E do jeito que você tá falando, eu não conhecia nada disso, mas você tá falando que pelo menos essa história tem pelo menos uns dois anos. Com muita coincidência, isso apareceu, inclusive, exaltado pelo governo, com o desaparecimento doido Bruno. Quase como se a tag Amazônia, tipo, precisasse de um outro assunto pra ser tratado no mesmo período, né? Pra ninguém falar sobre outro assunto, né? Curiosamente. Curiosamente. Sabe o que parece? Parece uma forma até de você desviar o debate de onde ele tem que estar. Porque daí alguém procura a Amazônia e você tá lá com os bots e com os tweets e tiktok sobre Ratanaba sendo impulsionado. E daí eu acho que tem duas camadas assim, dessa situação. Que uma é quem tá por trás, né? Quais são os interesses de quem tá por trás alimentando essas notícias, alimentando esses botes. Mas também o brasileiro médio que recebe isso, entendeu? Porque daí tem muito essa coisa do fascínio que a pessoa tem de olhar. É um assunto muito interessante, inclusive, né? Exato. Então assim, tipo, você tá lá, né? Você abriu o TikTok. Sei lá, você não fez história, você não fez arqueologia, não fez antropologia, né? Porque só a gente que não tem muito o que fazer faz isso, né? Você chega nessa notícia, cara, é muito interessante, sabe? E a humanidade em si tem um fascínio muito grande com essas coisas perdidas ou com essas cidades e lendas. Tipo, até coisas que não são lendas. Tipo, veja Pompeia, né? Ou como tem essa coisa uau, que legal, tá lá. É antigo, né? Então acho que tem esses dois lados também, que é esse fascínio por tentar entender o que eles percebem como uma história grandiosa, sabe? Pensar assim, olha o que tinha aqui no Brasil, na nossa Amazônia muito antes, sabe? A gente vê isso, assim, várias dessas narrativas de cidades perdidas, de tesouros que estão ali escondidos, sabe? Aí vai e embarga uma cervejaria porque tem indícios de material arqueológico de baixo e aí o pessoal reclama. Porque, né, tá tirando o emprego da galera, né? Isso também tem aquela ideia da refundação da pátria, né? Você falar que... Aí começa a maluquice mais maluca ainda. Falar que nós, brasileiros, somos descendentes dessa... É descendente. E aí começa a loucuragem no nível incomensurável, porque vai até contra a Bíblia. Sabe por que faz muito sentido também? É porque é uma construção de uma identidade nacional e a gente tá passando por esse momento de guerras culturais e de disputas de narrativa e você quer criar essa história do Brasil como descendente desse povo de Ratanabá que tava há milhões e que era muito rico. Veja só como o brasileiro sempre foi assim. Porque é aquilo que muitos historiadores já apontaram, né? Todas essas tradições e todas essas identidades elas são inventadas. A gente cria elas em determinado momento até que elas parecem tão naturais que parece que existe uma identidade brasileira. Como se isso não fosse uma construção. É, tipo, nas margens do rio Ipiranga abradou sua espada heroicamente e decretou... E como se não fosse uma construção, né? E daí você volta pra uma ideia de Ratanabá você pensa assim uau, o povo brasileiro foi grande desde bilhões de anos atrás. Mas é o povo brasileiro e não indígena. Exato. Exatamente. O brasileiro alien. E porque a gente se coloca daí como uma vanguarda da civilização, entendeu? Uau, olha como a gente é foda, entendeu? A gente tava... A gente já era rico, entendeu? É foda, mas pra algumas pessoas isso é legal, entendeu? Você conta, olha, tá vendo? Olha o que descobriram. E tem a importância, né? Porque, tipo, o cara não gosta de se sentir um merda. Que às vezes, muitas vezes ele é, né? Precisa procurar essa parada. Deixa eu meter só uma última crítica aqui que eu acho que é uma parada também geral que, assim, a gente tem esse... Você mesmo falou, né? Valoriza a arqueologia quando ela tá nessa ideia pirada, né? Na hora que você encontra um sítio arqueológico embaixo da cervejaria você reclama porque tá tirando emprego. Mas é que tem um rolê que a gente prefere no geral e como povo e tal e por ser mais fácil você prefere ter um carinho pelo imaginário. Então todo mundo adora o indígena imaginário. O bom selvagem, né? Que é aquele indígena ideal na cabeça, né? Aquele conceito do indígena da criancinha fazendo cocard de folha de sulfite pintada. E aí os índios usando esses termos e por aí vai. Mas o indígena real ninguém se importa, né? Todo mundo adora o cigano imaginário. Ah, olha lá minha coração cigana a vida cigana não sei o que mas o povo Roma normal o povo cinti o povo calé atravessa a rua pro outro lado. Porque é mais fácil lidar com a pessoa imaginária, né? Eu, por exemplo, adoro o carioca imaginário. Vejo lá o Casimias vejo essa galera acho incrível quando você tem que conviver com alguém aí você vê o problema que é aí você vê que o bagulho é mais embaixo, né? Tô eu aqui com dois nessa live aqui na convivência. Então você tem essas questões que você prefere lidar com o rolê imaginário o que é de um cretinismo enorme e isso tá cheio inclusive da galera que tá lambendo essas cidades que é a galera do esoterismo fácil, né? Essa galera vai, meu coração cigano ai, o povo indígena o xamanismo indígena adoro, né? Mas não consegue levantar uma mão não consegue dar um tweet um retweet sobre uma questão envolvendo povos indígenas e povos originários. Então isso é muito louco, cara é uma outra apiração aí e uma questão ética que precisa ser discutida pra caralho, né? Mas como a nossa crise ela é estética, moral, ética e tudo mais que sobrar pra ter crise então é isso aí. É impressionante como conseguiu destruir tudo da estética à arqueologia. Mas é impressionante porque como rancoroso que sou eu tenho que falar não foi falta de aviso. Não foi. Não foi falta de aviso. Me sinto melhor por causa disso me sinto pra caralho só no seu cu. Me sinto pra caralho. Não tô aqui pra ser melhor que ninguém eu me assumo como um ser rastejante que me sinto bem ao falar que eu avisei. Enfim. Gente, acredite se quiser. A gente ainda vai falar de Zé Perdidas aqui nesse podcast. Eu queria resgatar um pouco da história muito porque eu não sou historiador mas eu queria resgatar um pouco desse rolê afinal de contas o que que tinha aqui antes de 1500. Porque isso é de suma importância e parece que a história do Brasil começa em 1500. Isso não é verdade. Por mais que tipo o nome Brasil foi realmente uma invenção portuguesa aqui existia um território e pra quem acha que não existiam diversas culturas e diversos povos inclusive muitos diferentes culturalmente entre si. Alguns inclusive falando línguas tão diferentes que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube que o tronco linguístico muitas vezes é a mesma coisa se tu comparar um coreano com, sei lá, o francês. O Brasil é imenso, né? O Brasil é continental e vamos lembrar que antes existia essa figura territorial do Brasil. Tipo assim, o indígena vai estar lá na Bolívia atacando o Brasil às vezes o mesmo indígena, né? Então, a forma como isso foi dividida foi depois. Mas a história é muito interessante, né? Porque os povos que chegaram aqui porque eles chegaram a vida humana, né? Tem o Homo sapiens antes do Homo sapiens sapiens data de 350 mil anos, né? Pelo que eu andei lendo e tal. E esse homem mais moderno é o homem sapiens sapiens, né? Ele é dos últimos 15, 20 mil anos mais ou menos, né? Me corrijam aí se eu estiver errado e tal. A figura humana, né? A presença humana aqui na América Latina você já tem evidências no sul do Chile de 17 mil anos atrás. E isso é muito impressionante, né? Então você imagina que um povo migrou da África pra todo o restante do canto do mundo com alguma tecnologia óbvio, né? Pra sobreviver a uma viagem dessa. Então vamos lembrar que não viajou direto, né? Os povos foram se alastrando aos pouquinhos etc e tal mas você tem a presença indígena na América Latina desde muito tempo. E é claro que esses povos muitas vezes são muito diferentes do que é o indígena hoje naturalmente porque você teve diversos, inclusive povos que nem existiam já não existiam já há 3 mil anos atrás, né? Então, tipo assim hoje o que a gente tem hoje é algo mais moderno e tal. Por favor, novamente me corrija se eu estiver errado na minha pesquisa foi mais ou menos isso que eu cheguei, né? Então, por exemplo hoje a gente fala por exemplo do povo tupi povo guarani da língua tupi etc e tal isso é muito recente isso data dos últimos 500 mil anos atrás, né? O quê? Você falou 500 mil anos aí ficou estranho. Não, de 500 a mil anos de 500 mil anos atrás, né? Tipo... Eu também entendi 500 mil eu falei, ué? E assim surgiu Andrei Nabá, né? Outra parada. O Bolinho Rabá. Então, Andrei esse lance de quando o ser humano surgiu já foi mais ponto passivo, né? Hoje em dia já tem discussões sobre os estudos mais sei lá mais conservadores vão colocar assim de 30, 40 anos atrás vão colocar ali entre 100 mil 150, 100 mil 200 mil anos os mais mais atuais digamos assim mais aceitos vão colocar ali 300 mil 350 mil vai depender vai depender vai vir estudos até de 450 mil não teve um brother que nasceu de um homem das cavernas e falou, caralho virei gente, né? Tipo... É, exato. Pegou o problema da idade média, né? Quando começa o cara acordou e falou, caralho tô na idade média E a evolução ela tem o mau hábito de ser lenta, né? E não anunciar muita coisa, então... E aí tem uma parada interessante sobre esse assunto que você comentou sobre o ser humano na América especialmente na América do Sul que... Quando eu fiz esse curso e esse trabalho no Instituto de Arqueologia tava conversando com o arqueólogo-chefe lá e ele tava comentando o seguinte Quando ele trabalhou na década de 80 ele trabalhou com o Instituto de Smithsonian E aí ele trabalhou com a Smithsonian Smithsonian queria trabalhos aqui na Amazônia trabalhos em Minas Gerais uma série de trabalhos Foi na época que descobriram até aquele crânio da Luzia se eu não me engano Perfeito Acho que é a Luzia que foi descoberta no Brasil eu tô confundindo os nomes mas enfim Sim, é a Luzia, sim E aí que tá o lance A intenção do Instituto de Smithsonian pelo que o Arqueologia tava interpretando e me comentando comigo era provar que a colonização definitivamente da América começou pelo Estrela de Behringer partindo da América do Norte De Behringer? Não Behringer é a interface que eu tô usando aqui De Behringer De Behringer Behringer é o instrumento musical Essa gravação vai longe do jeito que vocês estão indo Esse é meu inglês carioquês e não sei se essa palavra é inglesa mas eu falo assim com esse sotaque E aí aceite E aí os americanos queriam provar que a colonização veio de lá É porque tem essas duas ideias tem a ideia do salvo engano você tem a ideia de que foi pelo Estreito de Behringer provavelmente até 60 mil anos atrás por povos asiáticos porque é como você chega pelo Estreito de Behringer é por cima e tem uma segunda ideia que costuma defender que teve uma grande onda migratória vindo tanto dos povos asiáticos quanto da Oceania uma só grande onda migratória e não várias pequenas ondas vinda pelo Estreito de Behringer e tal ainda é um bagulho pra se discutir ainda é um bagulho que a gente não tem Não é ponto pacífico perfeito a história não é exata Não é mas eu acho eu acho que uma das referências que a gente tem com quase certeza até porque tem a Serra da Capivara e por aí vai é que a gente tem dentro do Brasil em especial na Bahia no Piauí entre 20 e 40 mil anos atrás tem presença humana e ai meu Deus 20 e 40 é tanto tempo bota um trintinho aí pra você não chorar mas é porque não dá pra gente datar algumas coisas especificamente e esse que é o ponto os vestígios da América do Norte os mais antigos da época que eu vi isso tem uns 5, 6 anos um pouco mais uns 7, 8 anos tinham de 15 a 20 mil anos e ai os outros estudos eram de sempre abaixo de 12 mil no Brasil e na América do Sul então se eles confirmassem que não tinha vestígio humano acima de 15 mil ok todo mundo veio da América do Norte veio da região da América do Norte e ai você mete um estudo falando que não tem vestígio humano daqui de 20 mil anos atrás então calma aí se tem de 20 mil anos aqui no Sul e tem de 20 mil anos no Norte não tem como eles terem chegado pelo Norte só tem que ter tido uma outra onda uma pesquisa mais profunda e ai os caras estão pesquisando isso desde o décimo de 80 décimo de 90 pesquisando já sobre isso de forma assídua então não é algo que descobriu ontem é algo que está em debate há bastante há algumas décadas o que eu acho que é interessante se alientar é que essa falta de populações hoje na mata principalmente na mata amazônica é proveniente da escravizão do povo indígena e também pela enfim doenças que trouxeram eram povos que estavam mais isolados não aguentavam a quantidade de doença eu chegava português sem tomar banho e fudeu né português é uma pomba né é isso que é um português assim com todo respeito meus amigos portugueses o Kelly hoje está para ofender de carioca portugueses vai embora não vai sobrar pedra sobre pedra mediante o retorno do ouro a gente repensa aí as ofensas para eu chegar nos ingleses calma mas as nossas matas eram extensivamente povoadas com diversas culturas e muitas delas extremamente riquíssimas naturalmente né e é muito interessante que tem um apagamento histórico né que o pessoal fala que eu vou usar as aspas né índio era ruim para se escravizar né porque eram preguiçosos né mas houve escravidão indígena durante séculos antes da negra né isso é foda também né e detalhe essa outra informação do pessoal de Ratanabaí ah mas existiram 20 milhões de pessoas que moraram na Amazônia porra não tem 20 milhões de pessoas em São Paulo tá ligado mas esse que é o ponto arqueologicamente falando existem muitos vestígios que tiveram pessoas que moraram na Amazônia mas repara a região amazônica é gigantesca é maior do que muitos países da Europa acho que de todos se juntar a medo e ir para a Europa não dá o tamanho da Amazônia então achar vestígio tem vestígio arqueológico de terra preta de várias coisas em muitos lugares em núcleos de povoamento em muitos lugares o problema é sempre o que a gente comentou ir a fundo estudando isso sempre deixávamos de lado sobre isso e também é o seguinte o cara afirma isso e esse tipo de estudo quando fala assim cerca de 20 milhões de habitantes é o que a gente fala que ninguém sabe é só um número eu poderia falar que foram 1 milhão ou 20 milhões e foda-se não ia ter como provar vamos vamos então 1 trilhão 1 trilhão vamos nessa lógica nessa galera o número mais baixo só para vocês terem ideia é quando fala assim quantas pessoas a família real portuguesa trouxe para o Brasil quando chegaram no Brasil em 1808 quando chegaram aqueles vieram com quantas pessoas os números mais baixos dizem 5 mil os mais altos dizem 15 mil e o bagulho tem 200 anos as pessoas não sabem nem quantos vieram no rolê então é um número que é muito aleatório você ter uma aproximação histórica do que seria possível pelo tamanho pelo número de vestígios e você dá o número só que também tem o seguinte 20 milhões simultaneamente é tipo a PM contando manifestação é pro governo aí ela conta deve ter ali uns 100 mil pessoas é contra 3 mil 3 mil e pouca agora você imagina a merda que 15 mil pessoas conseguem fazer com o país tá aí a resposta tá aí a resposta com apenas 15 mil pessoas você consegue foder um país durante séculos e a gente vai ter que lidar com isso fala o nosso corpo então isso também é outro número e aí eu vou jogar uma informação que os colegas não falam nem o Andrei mas como que o pessoal lá da afirmam sobre essas coisas como que eles sabem o nome da cidade como que eles sabem o número de pessoas onde que eles sabem que é a cidade eles não dizem Astaxerã mas eles falam que um ET amigo deles contou fala que foi o Bilu fala pra mim então ele não disse exatamente Bilu mas na época foi o Libu ele se refere a isso dá a entender ele não diz mas ele dá a entender que foi o Bilu Bilau foi o ET Bilau desculpa você tá confundindo o ET Gluglu daquele nosso episódio foi o ET Gluglu ele não diz que foi o ET Gluglu mas ele dá a entender que foi um grupo ali do próprio ET Gluglu ou talvez até o próprio ET Gluglu que deu a informação do nome da cidade Gluglu qual que é o nome da cidade? Ih Ih rata lá rata lá rata lá eu pagava pra ver isso é cara eu vou mandar um beijo agora pra Luísa nosso contato dentro do Spotify Luísa um beijo pra você eu sei que você deve estar suando free agora com o setor jurídico quero mandar um beijo pra Lu também porque ela cuida da gente também lá no RDM então perfeito é uma mãe ela sofre em dobro cuidando do freaky e do RDM coitada eu fiquei assim mano caralho e os caras falaram não foi a equipe ali que indicou que eles indicaram falaram que tipo de tecnologia a gente deveria usar mandaram o endereço né o endereço posicionamento global de onde estava a cidade e fomos lá e verificamos e falaram o nome do povo antigo né que é os Murils os Murils por quê porque chegaram lá na cidade eles não tiveram nada tudo é de pedra segundo eles mas o dinheiro tá lá não sei que forma de dinheiro é esse a quantidade de ouro vai ser bilhões pra cada habitante do Brasil tem que ser ouro que não cabe na terra mas de qualquer forma ele foi o ET que falou com os caras tudo isso e eles falaram que essa revelação seria muito breve muito breve por isso que eu tenho quase certeza que tudo isso que tá acontecendo agora de semana passada pra cá do desaparecimento do indigenista do dom e todas essas coisas é um plano de meses isso não aconteceu vamos falar aquele bagulho agora por que aconteceu não já tava a mesa assim ah não tem uma pasta escrito assim imbecilidades pra momentos chave aí você tem uma série de palavras chaves pra encontrar tipo assim preciso subir isso aqui é amazônia o que tem na amazônia pra gente subir quando acontecer aquele esquema isso aí é bom isso aí é bom que o pessoal gosta o cara já gravou no podcast manda ele naquele podcast lá isso sobe lá aquela pauta lá e vai por aí então assim só pra eu finalizar essa parte existem civilizações antigas na amazônia existe provavelmente construções inclusive o gado a galera que tá expandindo o fazenda eles destroem as coisas que os indígenas deixaram hoje tipo tem hieroglifos construídos na amazônia hoje em dia e os fazendeiros de pasto eles destroem esses hieroglifos hieroglifos atualmente semana passada construções grandes de pedra que dá pra lidar pegaria que os arqueólogos falam que é caminhos de água provavelmente precisado pra irrigação algo do tipo e a galera destrói não tem estudo nenhum da região e aí que tá o lance aí eu tava gravando esses dias a live e falei assim eu fico puto com isso os caras vieram de outro planeta 450 milhões de anos atrás com nave espacial construíram cidades no planeta terra inteiro fizeram a capital do mundo onde hoje é a amazônia e os filhos da puta usam hieroglifos de pedra no chão pra saber onde eles estão não tem um gps é que nem star wars que eles tem sabre de luz mas não tem ultrassom é tipo isso o cara não tem o gps ele faz desenho no chão pra se locomover é uma tecnologia muito misteriosa esse lance de você ter cidades perdidas não é algo novo pra região inclusive pro continente né a gente já teve já nosso episódio sobre Eldorado nosso mundo frique confidencial número 197 que a gente está falando sobre expedições espanholas em regiões próximas procurando né cidade uma cidade perdida de ouro e tal era basicamente uma expedição pra você abrir ver o que que tem ver as riquezas descobrir as paradas né isso não é muito diferente agora você tem de fato cidades perdidas né eu posso estar falando alguma bobagem por favor me corrija deu a impressão de alguns de alguma galera do youtube que estava falando sobre essa questão das cidades perdidas porque que os indígenas abandonariam essas cidades e tal e alguns estavam falando que de certa maneira pode ter acontecido algo como aconteceu na idade média houve um êxodo das grandes cidades por alguma crise de algum ponto né seja por causa sei lá de uma doença seja por causa de invasões vamos colocar aqui bárbaras né mas não faz muito sentido isso dentro do contexto amazônico né guerra guerra etc e tal e você teve um êxodo no qual se pulverizou né então você não tem por exemplo acontecer os aztecas nas grandes cidades aztecas né em que ainda existiam quando os espanhóis tinham né aqui provavelmente já tinham sido abandonadas antes disso né isso que você tá falando é muito importante porque morar em cidades grandes né como as aztecas maias incas e tal assim como as nossas existe uma complexidade de trabalhadores você não simplesmente mora numa cidade grande e ela funciona autonomamente em volta de você então se você não tiver as pessoas daquela sociedade trabalhando pra aquela cidade funcionar provavelmente fica muito melhor as pessoas irem pro campo irem pra cidades menores e abandonar aqueles grandes centros devido a doença devido a guerras e outras coisas do tipo e aí consta né alguns estudos muito poucos porque de fato América Latina enfim né estuda bastante o que pode que o dinheiro dá né com relação a isso e tal mas é dito que existiam grandes estradas de pedra né com populações vizinhas próximas que o fluxo de gente era um negócio imenso muito grande né que você teria diversos recursos tecnológicos assim que a gente pensa pô e isso que é o foda que a gente já tá falando bastante do racismo de você tirar isso do indígena pra dar pro alienígena né mas a gente tem essa coisa né a gente imagina o romano porra todos aqueles aquedutos né levando água né todo um sistema de termas né de banhos coletivos né aquela coisa que é super intrínseca porque foi da onde veio a cultura ocidental né pica demais né mas o indígena tinha muitos desses recursos e que enfim acabaram se perdendo com o tempo né foram destruídas com invasões de colonizadores né as próprias guerras talvez já tivessem enfraquecido bastante disso né mas sabe o que que é também Andrei é que assim muitas vezes a pensar sobre as cidades mesoamericanas e até aqui na América do Sul e todo mundo espera uma uma Tenochtitlán né que é a cidade gigantesca que você tem no México e por aí vai da civilização azteca e cara aquilo era absurdamente grande era algo muito específico né a rocha de carcos era uma coisa muito específica enorme até para os padrões europeus era uma coisa muito grande mas vamos lembrar que muito tem a ver com o que você tem naquele local mesmo né mesma questão a galera que você não tem como falar que ah o povo é nórdico é inferior porque os caras também não tinham acesso a pedra como a gente tem as construções como a gente tem e por aí vai né muita coisa era de madeira também então você tem essas colocações que às vezes é nem tudo é uma grande cidade é importante lembrar que às vezes são povoamentos menores né na mesma época eu estava lendo isso num dos livros que eu tenho aqui sobre civilizações aztecas no mesmo período século acho que 13 se eu não me engano que Londres moravam 50 mil pessoas de Londres na cidade de Azteca moravam 100 mil sabe então é de é sazonal de tempo em tempo né de tamanho e outra coisa que pega muito no argumento é que eu não sei agora realmente eu não sei que me faltou essa parte aqui se os colegas souberem o tal caminho do Piabiru que era um caminho usado muito por os indígenas depois os portugueses começaram a usar e os caras falaram que isso foi criado pelos morios há 450 milhões de anos atrás que existe até hoje caminho de Piabiru que os indígenas desenvolveram não sei o que os caras falaram que não foi feito pelos aí fortes portugueses que os caras ah não esse forte aqui estrela não foi os portugueses que fizeram não foram os morios os caras estão pegando tudo né eu acho que essa necessidade às vezes de criar uma super civilização entendeu como se isso tornasse o nosso passado mais glorioso e mostrasse como nós somos um povo forte e foda só que isso vem ao mesmo tempo de uma desvalorização de culturas que estavam lá entendeu e que eram em menor número né ou que ninguém se interessa em estudar sabe sei lá tipo a galera fica falando muito de Europa e só que daí só se volta para o Brasil quando pensa entre muitas aspas na descoberta ninguém quer pensar no que tinha antes de 1500 e tinha muita coisa né por exemplo a gente pensa até nos sambaquis né que poxa estima-se né que eles possam ter sido ali entre 8 mil a 2 mil anos atrás porra daí ninguém se interessa mas daí quando a gente fala de uma civilização de 450 milhões com muito ouro daí os olhinhos brilham entendeu também por causa dessa construção Gabi o que é um sambaqui é um gênero musical muito impressionante que é tocado aqui né não os sambaquis eles estão distribuídos pela costa ali né e quando os europeus chegaram chamou bastante atenção porque como se fossem montinhos né agora claro que tem coberto graminha essas coisas e são conchas e resíduos alimentares que mostram né e outras coisas também que mostram que tinham povos por ali né que se descartavam jogavam e foi criando né essa crostinha bonitinha assim e isso mostra como tinha populações ali entendeu então eu acho que essa é a questão assim incomoda um pouco esse fascínio pelo Ratanabá porque parece que é um fascínio que vem em descaso de outras culturas e de outros povos que sempre estiveram ali que nunca ninguém quis entender ou nunca não ninguém né porque tem gente que tá interessada mas tô falando assim de uma opinião mais geral né porque tem galera que tá estudando tem gente que tá interessada mas daí parece assim que tem que ser algo muito grande e muito estratosférico e fora da realidade pra chamar atenção sabe os sambaquis eles tem uma história muito legal tal que é um povo que vivia aqui na região litorânea brasileira há muitos mil anos atrás como a Gabi falou e tem uma história engraçada e meio triste ao mesmo tempo que o Instituto de Arqueologia tava fazendo um trabalho na escola aqui né em Duque de Caxias né Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e levaram várias amostras levaram a múmia uma múmia que o Instituto tem levaram várias coisas inclusive amostras do que é um sambaqui que o sambaqui era onde eles usavam pra enterrar pessoas pra jogar o lixo deles e uma série de coisas e aí o garoto olhou e falou assim ih lá no meu quintal tem um monte disso aqui aí o arqueólogo olhou o que? essas conchinhas aqui tem lá no meu quintal aí é a minha mãe onde tu mora aí o garoto deu o endereço é um morro aqui em Duque de Caxias um morro um morro um morro sei lá 100 degraus pra jogar na casa do moleque um morro inteiro é um sambaqui um morro inteiro é um sambaqui tem vários é uma favela e a favela está em cima do sambaqui foi cavar né pra construir botar tal e é cheio de concha que porra é essa porque aqui não tem praia porque tem um monte de coxa aqui pra quem quiser pesquisar cara procura pelo sambaqui da carniça em Laguna em Santa Catarina porque ele é um sambaqui que ele é uma montanha é um morro enorme assim que é um sambaqui você tem sambaquis gigantes gigantes aqui no Rio de Janeiro tem alguma cidade região dos lagos agora não lembro se é região dos lagos ou se é região da serra da mata tem um museu que é em cima de um sambaqui e o chão dele é todo de vidro você pode andar enquanto está olhando a construção é bem maneiro e detalhe são sambaquis eles tem até acho que beira 2 mil anos deve ser 1.600 anos por aí né tem mais diz que a estimativa pode ser entre 8 a 2 mil dependendo do é uma estimativa grande porque como eles estão distribuídos pela costa e também em outros lugares e o país é muito grande você tem muita coisa que data de várias épocas diferentes né essa é a questão por isso que tem alguns que chegam a 10, 20 metros assim e muitos foram destruídos pelos portugueses pra tirar a rocha calcária pra tirar calcária assim eles arregaçaram pra utilizar a implantação pra fazer pintura pra fazer calma pra fazer um monte de coisa assim então vários foram arrebentados ou construíram uma favela em cima como o caso do que o Jaca falou e tem outros se você quiser ai mas eu quero mas eu gosto daquela cultura bonitinha que eu ia fazer cara procura os vasos da cerâmica tapajó dá uma olhada você tem vasos assim de um acabamento pra deixar qualquer europeu com vermelho assim vocês conhecem aquela lenda urbana do Majora's Mask? como? é tem uma tipo assim eu acho que isso nunca foi confirmado tá gente então talvez eu possa até estar falando bobagem mas tem o The Legend of Zelda Majora's Mask pra Nintendo 64 né claro e ai tipo coloca se você não sabe se você não é gamer coloca ai no google pra vocês sacarem que o logo já tem a imagem da máscara rola a lenda que o Miyamoto veio aqui pro Brasil e conheceu a galera dos Marajoaras e se inspirou no design nas coisas viu mais ou menos ali a cerâmica as paradas e tal claro que a máscara Majora's tá bem distante mas inclusive tem uma parada da máscara ser de uma tribo que se perdeu de muito tempo etc e tal tem uns lances desses que o pessoal as vezes faz eu não sei se já foi confirmado se nunca foi as vezes eu tô falando que é uma lenda urbana mas tipo se for verdade é aquelas merda tem que vir um japonês pra cá enxergar a riqueza fazer uma parada foda e tal enfim não pediu permissão mas é outra história mas tipo assim é foda né que a gente não dá valor pra parada isso é muito triste aí tem que inventar a porra de uma cidade de 450 milhões de anos seus filha da puta claro por quê porque as ONGs estão roubando e levando pra gringa o tesouro nacional e sabe o que é foda tem gente claro pode ter em ONG como pode não ter inclusive foi usado um avião levando assim acho que talvez enfim tava levando muita droga né e muito muito ampla essa palavra né que pode ser usada então tipo assim dá pra ser tudo né mas tem um problema clássico aqui do Brasil que é o contrabando de peças arqueológicas e de fósseis né que do nada do nada do nada aparece um fóssil de um bicho que só existe no Brasil a galera pesquisando lá fora aí você vai perguntar onde você conseguiu aí a galera dá meio de ombro assim tipo consegui apareceu aqui né e tem realmente uma galera que faz isso jogaram no meu quintal que nem um jornal de manhã é então se aqui a gente não se interessa tem outros lugares que se interessam né e aí tem essa galera que tem que criar a porra da fantasia pra dar valor pra parada né esse caso que eu andei testando não é só um caso anedótico não tem uma disputa entre o Brasil e a Alemanha pelo fóssil de um dinossauro chamado Birajara né o Birajara jubatos que é um fóssil que saiu ilegalmente do Brasil e fizeram até pegou um voo né pesquisador alemão fez uma descoberta fantástica assim olha que fantástico isso aqui porra do dinossauro pegou um voo descobri na Alemanha o dinossauro brasileiro não ele falou que teve uma autorização de militares de uma galera da imigração documento ele foi assinado qualquer revelia e alguém ganhou uma grana nisso e pronto é foda né que a história do Brasil é essa alguém ganhou uma grana nisso né e a gente chegou onde chegou né cara tem uma história muito maneira é no qual esse episódio era pra ser o foco né mas acabou que o nome do episódio tem que ser Ratanabandre você lutou você esperneou mas não mas eu acho que cidades míticas brasileiras é isso aí é ué é um assunto pertinente né que a gente tá falando aqui do manuscrito 512 que apesar de ser assunto de disputa e que a gente não tem um martelo é uma verdadeira cidade mítica brasileira que a gente nunca descobriu né e que tem inclusive muita muitos pesquisadores e historiadores falam cara isso pode ter a ver com alguma coisa tem historiadores e pesquisadores que já criaram até uma história que não tem nada a ver com a outra e tem outros que falam não cara isso provavelmente pode ser algum tipo de ficção mas a gente não sabe alguém aqui acha que é realzão? quem que ele leu aqui falou cara isso aí pode ser porque é muito diferente né tá falando dessa história do manuscrito? manuscrito que é de tudo é tá tu tá perguntando se eu acredito se a cidade que ele tá descrevendo é realzão mas pense com o seu lado historiador não com o seu lado nem meu lado nem meu lado belívio acredita nessa tá tipo pensa assim é porque o cara tava em Roma né onde escrever a cidade que ele tá descrevendo essa aí eu li lá o documento original porra eu demorei quase três horas pra ler essa porra até desistir na sexta página inclusive eu tenho PDF hein se quiser eu mando pro Dedê e colocar aí no post bom vambora vambora difícil de ler tá lá as dez doze páginas no site dá pra você pegar aí tem alguns conspirações que vão falar não não tem acesso ao original porque tô escondendo a verdade porque tá caindo os pedaços se você olhar praquilo ele desfaz gente sabe por que vocês não têm acesso ao original vou contar porque se vocês pegarem no original ele desmonta então tem certas coisas que não dá nem a gente que estuda determinadas coisas tem os originais a gente às vezes lida com cópias porque o original tá guardado as sete chaves não por causa de uma teoria da conspiração mas só por uma questão de preservação mesmo assim tem uma conspiração globalista aí Gabi você não tá falando que você é historiadora esquerdista que é igreja católica o ano é 1753 e a gente tem uma coisa muito interessante que na época a gente tinha os bandeirantes pra fazer esse trabalho de assassinar indígenas assassinar imperfeito expandir o território de violentar todo mundo por onde eles por onde eles passavam exatamente né esse que alguns dizem como heróis mas que enfim né é isso aí e que eles trazem um documento e mandam pra biblioteca real na época hoje a nossa biblioteca nacional né e esse documento fica meio perdido durante um tempo acho que endereçado ao vice-rei do período né então tinham alguém assim foi pra alguém mesmo sabe o que eu acho muito engraçado dessa data né porque assim teoricamente o documento é ali de 1753 mas ele foi chamada atenção né na data de 1839 e daí o que eu acho muito significativo é que em 1838 foi fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro o IHGB e é muita coincidência quando começa-se a se preocupar né com uma questão de história do Brasil não que a história do Brasil começou a existir agora não é isso mas uma preocupação política né do império e tipo de estudo da história de construção de uma identidade nacional o que que é o Brasil o que que é o nosso passado e daí do nada surge esse documento tipo não sei pra mim parece assim muito uma tentativa de construção assim de passado assim de criar esse passado glorioso desse grande povo sabe esse documento ele é um relatório ele é incrível vamos lembrar que ele é incrível ele é muito louco ele é maneiro não como um documento histórico ele é foda nós temos muito poucos documentos do período aliás né se você comparar tipo a quantidade de coisa que sobreviveu né e a narrativa dele é muito legal é muito instigante assim ele é uma narrativa de diário mesmo de tipo ouvir isso tava lá que ficamos com medo né tipo Indiana Jones no Brasil entendeu é mó da hora cara você consegue imaginar o Indiana Jones aqui tipo na cidade e aí a ideia é que esses bandeirantes teriam encontrado já ruínas né não era uma cidade funcional né mas era uma cidade perdida né descrita como uma civilização arruinada no meio da selva brasileira que tinham indícios de um grande desenvolvimento populacional e riquezas e aí você tem alguns códigos e um mapa da região e nesse documento tem esse relato né o estilo de escrita em prosa mostra que provavelmente possa ter sido até uma transcrição de um texto talvez até mais antigo o que dá a entender que tem essa história que talvez possa ser inclusive um documento uma cópia de um documento ainda mais antigo né e que fala sobre essa grande cidade perdida né entre as pessoas que ficaram bastante interessadas foi o tal do Sir Richard F. Burton que é um pesquisador britânico que publicou o livro Highlands of the Brazil né Highlands como é que seria a tradução pra Highlands Terras Altas Terras Altas né é que isso não faz muito sentido no nosso idioma né Tradaria né não sei como é que chamaria não Planície Planície talvez né é porque Terras Altas se você pensar assim em Highlands Scotland eles pensam eles pensam em Terras Altas da Escócia então seria tipo algo como Terras Altas brasileiras algo assim e eu só falei a frase Terras Altas porque eu tô assistindo aquele seriado Outlander é que ele tá assistindo Highlander é que ele tá ele tá assistindo Highlander o Guerreiro maravilhoso soft porn chamado é o Highlander ou Outlander tem dois aí Highlander não é soft porn não é o Outlander pelo menos o Highlander que eu assisti não é mas tudo bem puta viu errado tem o Highlander que é o pornô de nerd e tem o Outlander que é o pornô de tia assisti qual que você assistiu exato é o pornô de tia é o pornô de tia perfeito perfeito mas a ideia é que esse documento ele ficou perdido vamos dizer assim dentro da biblioteca durante mais de um século né e ele foi meio que redescoberto né no século XIX é e ele também pode ter sido redescoberto ali no século XIX porque começou a se ter um maior interesse então talvez possa também só ser uma causa e consequência sabe tipo se montou mais um sistema de arquivo começou a se preocupar mais com isso e daí acabaram chegando nele também tem essa explicação um pouquinho mais simples deixa eu puxar uma parada que ajuda a dar dúvida assim pro documento primeiro que é o período ele é um documento que fisicamente ele é datado mas isso não quer dizer muita coisa porque às vezes o papel é da época a tinta é da época e a escrita é mais recente isso é uma coisa que já aconteceu em falsários e por aí vai mas beleza então ele pelo menos está relacionado ali o século XIX provavelmente ao século XVIII que é onde ele está datado mesmo mas ele tem umas paradas da descrição que é muito louca porque assim se você for puxar já tinha desde os relatos quentistas uma ideia do Eldorado Amazônico não é Amazônico Eldorado estaria na área da Amazônia mas não a nossa área hispânica ali Eldorado é a grande cidade mas a descrição de Eldorado ela é uma narrativa muito religiosa muito fantástica e é muito louco que você pega o manuscrito 512 e ele tem uma entrada que ela é muito pé no chão saca? ele tem uma descrição muito pé no chão em nenhum momento você descreve sei lá seres fantásticos você não descreve algumas coisas que você achava no Eldorado ela é muito pé no chão a forma de entrar na cidade ela é muito pé no chão em algumas formas então isso é uma das coisas que eu acho que são mais legais você não tem uma geografia fantástica que de toda a regra você não tem essas colocações acho que a coisa mais doida que mostra uma montanha brilhante onde seria parte da entrada mas ainda assim fala que seriam pequenos cristais que dava pra se ver e tal não vem o rolê de ser uma montanha de ouro uma montanha de prata depois fica meio mais pirado mas ele começa num crescente ele vai te apresentando as coisas num crescente e isso é uma coisa legal da narrativa dele e isso é uma coisa que a galera fala assim pô se é pra ser uma narrativa fantástica um instigante por que não tá na mesma piração do que você já tinha naquela época apesar de que e aí vem os rolês uma das primeiras descrições da cidade da entrada fala que tem um pórtico de três arcos um arco maior dois arcos menores que é uma parada romana é uma parada muito de escala romana fala de uma estátua na praça com uma mão na cintura e a mão direita apontando o norte em cima de um pilar que é outro rolê romano e salvo engano a Gabi já puxou isso aqui salvo engano foi mais ou menos nesse período também no século XVIII ali que você tinha a redescoberta de Pompeia então você tinha algumas outras coisas acontecendo que ajudam a dar essa cara essa cara romana era uma coisa importante em alguns locais do mundo você tinha algumas discussões de arqueologia sobre essas cidades sendo encontradas tem uma outra também além de Pompeia que foi encontrada na época que é o Herculano Herculano que está mais ou menos nesse período ali 1750 1748 então seja lá quem foi que escreveu não era alguém viajando era alguém pé no chão talvez fosse realmente um explorador talvez interessado em recursos pode ser talvez fosse realmente alguém que conhecia as descobertas arqueológicas que estavam rolando na Europa e isso é muito louco se foi um falsário foi um falsário instruído era alguém que tem um objetivo nessa parada a descrição dela não é louca para ser descartada e ela tem muitas referências do que você queria que fosse encontrado e que não era um tipo de informação que sei lá por exemplo eu abro o Wikipedia não, não achava e posso colocar essas inscrições romanas tipo realmente seria muito tem umas anotações assim que eles viram entalhados na pedra que seriam de letras de um idioma que sei lá se essa porra existe muito parecida com a grega me lembra muito daquelas histórias tipo Pedra da Gávea dos Fenícios que fez as inscrições muito doidas tem sempre essas histórias assim o que assim não é muito difícil de acreditar por mais poucas evidências que possam ter que povos brancos né caucasianos tenham chegado aqui antes dos portugueses às vezes até bem antes né tem algumas hipóteses que levam pra isso isso não seria muito difícil né porque chegou gente uma vez chega duas chega três chega quatro chega cinco né o problema são as evidências né que é meio idiota né tipo tu fazer uma cidade romana no meio da Amazônia pra quê né e tem até uma situação que eu acho que essa estátua da praça ela tava com louro na cabeça assim tá ligado quem vai usar louro na cabeça né tem louro aqui como é que é essa parada é então é muito louco pô chegou o romano aqui pô vocês tem louro aí o indígena foi e pegou um papagaio falou pô louro é esse aqui beleza pendurou o louro José na testa né o que dizem aí que essa história foi criação de um camarada que tava querendo explorar a área né porque teve um um padre se não me engano que ele ficou explorando a área durante sete anos se não me engano e morreu justamente explorando a região sem nunca achar a cidade a tal cidade mística né essa cidade perdida então tinha lá também né não é só a cidade tinha a mina de prata mina de prata de muribeca era o nome então você não tá só atrás disso né se você investir tinha aquela ideia de que se você investir você vai ter retorno porque vai marchar a prata o muribeca né também ele tinha supostamente uma uma mina de ouro prata e diamante se não me engano e era uma mina meio secreta muribeca era um cara que era descendente de um cara que morou com os indígenas durante muito tempo e aí ele tinha recebeu a mina acho que do pai e depois teve um lance desse que ele queria receber o título de nobreza de Portugal aí Portugal ia fazer um acordo com ele que iria entregar o titular ele como nobre português se ele dissesse onde era a mina e ele não falou ele desistiu ele voltou atrás e aí supostamente essa mina ficou secreta aí uma outra história que um grupo lá explorando a região encontrou uma mina e essa mina não era uma mina rentável os portugueses abandonaram a ideia de explorar essa mina enfim supostamente esse grupo que achou uma mina mas a mina não era rentável que fez esse documento meio que ficcionando zoando pra quê? pra que os portugueses continuassem procurando a tal cidade tal supostamente seria isso eles teriam escrito essa ficção de propósito pra enganar os portugueses só pra zoar porque os portugueses não tinham atendido ali o requisito da mina então eles ficaram frustrados e deram uma zoeira deram uma zoada na galera mas esse que é o lance isso é na Bahia isso não é na Amazônia isso é na região que é hoje o estado da Bahia e aí é mais difícil acreditar que tem uma cidade perdida em algum local da Bahia isso aí isso que pega acreditar nisso pega essa parte o rolê material já mostrou que não é bem assim apesar de que a gente tem outras histórias se eu não me engano eu tenho uma ideia também de uma cidade escondida nos Andes Paititi você tem a própria Eldorado ainda existem esses mitos de cidades ameríndias por aqui a vantagem que quando você conta um rolê desse histórico nos Andes no meio da Amazônia no meio de lugares colossais que ninguém fica dando rolê é que é um lugar desgraçado é difícil provar é difícil você levar uma expedição pra lá de arqueólogos pra tentar buscar qualquer vestígio de cultura material sabe então é mais tranquilo você plantar essa história sabe tanto alguns anos atrás quanto hoje sabe e cara a gente não tem evidência de que essa cidade existe mas ele é um documento histórico e um registro interessantíssimo né e que movimentou muita gente pra ir atrás você tem exploradores famosos que vieram pra cá que gastaram a fortuna tentando buscar essa cidade né e de novo ela foi muito bem construída porque o documento ele puxa muitas dessas características do que tinha do período mesmo assim várias características da busca europeia desse classicismo europeu que tava acontecendo no período né de você investigar a pirâmide de você investigar a cidade achar irculando e encontrar e começar a escavar a Pompeia e tá tudo lá e você fala porra né olha que maravilha então ela tem esses pontos assim é um bait muito muito bem feito muito bem feito eu vou fechar com a Gabi no sentido de que eu acho que foi feito pra você conseguir recursos só a Gabi propôs isso acontecendo no século seguinte eu acho que já era uma ideia do século na hora né que tava colocado e eu fecho com o Jaca também que é um bait nesse sentido é um bait que você tem pra galera continuar pesquisando continuar olhando sei lá a gente só não fecha com o Andrei exato mas aí já esperava né porque na verdade né orgulho né imagina fechar com o Andrei olha a descrição de um trecho inteiro aqui do manual do manuscrito pra vocês verem português né terrível uma coluna de pedra preta de grandeza extraordinária e sobre ela uma estátua de um homem ordinário não um deus com uma mão na ilharga esquerda e o braço direito estendido mostrando com o dedo index do polo do norte em cada canto da dita praça está uma agulha a imitação das que usavam os romanos mas algumas já maltratados e partidos como feridas de alguns raios e tem até um rolê todo que eles falam algumas vezes sobre ah deve ter acontecido um terremoto rapaz aconteceu um terremoto no interior da Bahia é preocupante né e detalhe uma coisa que acabei de me lembrar sobre essas descrições é porque é o seguinte Roma assim como pra muita gente os Estados Unidos ou a França no século XIX era o ideal maravilhoso de sociedade de cidade de construção de modo de vida provavelmente no século XVI XVII em referências do que o ideal de uma cidade da antiguidade ou até mesmo do tempo deles ali Roma é o ideal então ele vai descrever o que? Roma ele vai descrever a agulha a estátua o enfeite o tipo de metal ali que eles trabalhavam a construção em pedra sempre se assemelhando ao que é o ideal pra aquela época ali que ele quer buscar o imaginário perfeito é é realmente uma narrativa muito impressionante falam que eles encontraram moedas de ouro moedas grandes de ouro ele diz que ele trouxe a moeda mas nunca ninguém viu essa moeda eu trouxe se eu achasse uma moeda de ouro também ninguém ia ver exato essa eu até concordo que realmente se ele traz a moeda de ouro porra vagabundo ia gastar rápido tá do lado da taça Jules Rimet isso aí isso aí realmente tem um rolê que eu adoro que foi um cara um maluco chamado alguma coisa Fel que ele teria Barry Fel que ele é um escritor de pseudo história então bom por aí você já vê ele fala que ele teria pegado alguns dos escritos e gente dá pra você ver no manuscrito os escritos a gente vai ver esse link aí pra você dar uma olhada ele é bem ele é bem uma coisa tipo uma coisa de grego ele tem umas perninhas assim nas letras que me lembra aquele tebano do Papo Honório de tebas que é uma escrita que você tem tem umas cruz ali que eu não sei o que estão fazendo ali mas beleza tem umas cruz tem uns bagulho meio doido que ele fala que ele conseguiu traduzir e seria uma forma de egípcio demótico misturado com uma língua esquecida dos caldeus aí ele teria traduzido dizendo isso aqui está escrito cupis que quer dizer perfumes e flagrância era uma loja e a escrita que os caldeus usavam pra claro descrever seus tesouros escondidos então ainda tem isso né tipo tesouros check aí está escrito perfumes é uma loja capitalismo eu 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 acho que existiu tem essas aspirações né que é muito legal é uma parada mano você que constrói RPGs baseado no Brasil aqui tem um bagulho eu achei incrível porque exatamente é um grupo de aventureiros que vai explorar e acha né eles estão explorando eles levaram parece se eu não me engano um negro que era um escravo eu não entendi exatamente no texto se era um escravo que eles tinham ou se era uma pessoa negra livre mas parece que foi esse negro que ao caçar um animal ali encontrou uma corça branca e correu atrás dessa corça e viu ali entre as pedras uma passagem eu li que era um Fiat Uno sacanagem é nossa que babaca e aí ele viu e aí chamou chamou-lhes a atenção e eles aí encontraram a passagem pra tal cidade que depois nunca mais foi encontrado eu vou passar também pra você Dede e pro Jaca e pra Gabi que tá aqui um trabalho acadêmico que eu encontrei que é da onde foi parte da minha pesquisa Wagner Ribeiro de Carvalho fez esse trabalho ele apresentou no primeiro congresso nacional de linguagem e representações ele tá fazendo uma análise da linguagem que foi apresentada puxando um contexto histórico e tal e é muito legal o manuscrito 512 a cidade perdida da Bahia esse é o título do trabalho e é legal porque no fim ele fez esse trabalho desgraçado de fazer uma transliteração do texto que tá escrito em uma corsiva infernal a mão de alguém apagando já pra um digitalizado bonitinho né e mantendo as letras então um tá escrito com H tem umas paradas com mais consoante do que devia e tem umas coisas assim do português da época mais arcaico mais arcaico mas dá pra você ler inteiro então você lê toda a descrição as abóbodas que ele fala que tem na cidade a vista da rua um planejamento urbano fantástico assim quando coloca pedir pra Nandia colocar aí nos links pro pessoal dar uma conferida vamos deixar aí que tá muito legal esse material também e dá pra você dar uma puxada ai mas não é mentira vou puxar por quê não é um documento de 300 anos cara você tá fazendo a leitura eu acho que isso que o Keller tá falando é muito interessante porque é meio bruxante se você gosta de cidades misteriosas e cidades perdidas é um pouco decepcionante você fala poxa quero ver o Eldorado quero ver Atlantes quero ter uma cidade perdida no Brasil mas eu acho que vale o exercício crítico que é o seguinte quando essas histórias surgem ou quando essas histórias são mobilizadas elas dizem muito mais a respeito do presente do que do passado que elas estão relatando então assim é que nem Ratanabá Ratanabá diz muito mais respeito sobre o nosso tempo sobre o que a gente tá passando e essas mobilizações do que o tempo que ela supostamente existiu e é o mesmo caso com essa cidade do manuscrito 512 ela pode nos dizer mais sobre ali o século XIX quando ela foi quando esse manuscrito foi redescoberto do que necessariamente sobre o que ela tá relatando entendeu que daí a gente consegue ter esse senso mais crítico e encarar como um documento histórico porque é um documento histórico pra gente entender ali a sociedade brasileira do século XIX show de bola pelo menos como pensava né a galera é muito doido isso de fato né o estudo de documentos históricos nem sempre principalmente nos últimos cemes com o nascimento lá da a história do chato nascimento lá dos análises a escola dos análises a galera vai começar a estudar as coisas que não são só os líderes né o dia a dia as curiosidades o que as pessoas pensavam estudar das mentalidades isso é uma parte dessa mentalidade como aquelas pessoas pensavam o ideal a sua realidade o que que eles tinham então isso isso é uma coisa que você não aprende lendo necessariamente no Wikipedia é por isso que é fundamental estudar humanas porque não é só a informação de quando alguém nasceu de quando aconteceu alguma guerra ou do fato puro existe toda a interpretação que nós historiadores o sociólogo todo mundo de humanas estuda e saber sobre as informações é muito mais rico do que saber o fato puro tu vai chegar pro cara e vai perguntar pra ele sobre ah qual né Gabi qual foi a independência da Austrália né Gabi ah não sei ah que historiadora merda que você é não sei eu sei a 15ª dinastia do Egito é quem foi a mãe do rei da Inglaterra que fez não sei o que sei lá eu não sei não tinha eu não li essa matéria da revista não você é uma merda porque eu li no Wikipedia eu aprendi eu sei muito mais datas do que você assim como professor de geografia tem gente que acha que é obrigado a saber as capitais de todas as cidades do mundo de todas as cidades de todos os países cara porra eu estudo muito mais pelo menos do Brasil né por favor e é interessante que o que o Rafael tá falando é uma coisa que às vezes também não é muito dita alguém que tá de fora não entende não percebe né mas muito desses materiais com várias evidências eles são revistos a todo momento e aí você tem vários conceitos que eles mudam porque viu que o historiador da época naturalmente colocou nas lacunas o que ele achava um pouco dos valores dele sim tá lá aí a coisa vai mudando e você vai repensando vai reavaliando e vai e talvez talvez essa lacuna nunca seja preenchida corretamente com o que é mas cada vez que a gente está discutindo isso a gente aprende mais sobre o povo daquela época e sobre a gente mesmo também né por exemplo lá naquele no caso Evandro no caso Altamira todo momento Ivan fala isso como que a justiça olhava aquelas pessoas ali que estavam sendo julgadas pô os caras achavam importante colocar que o cara era gay no processo de assassinato não ele é um pervertido sexual era sinônimo de um deviante né de alguém que alguém que era pervertido né um tarado né e aí você vê como que aquela sociedade daquela de 90 Brasil já pensava né você vê como que era ser homossexual naquela época e como que seria isso visto na justiça pela polícia pela imprensa é sobre isso estudo de história de sociologia filosofia e todas as ciências sociais então é isso gente espero que vocês tenham gostado eu tenho certeza que isso vai ser aqueles episódios nossa melhor episódio do mundo frito da galera que estava precisando escutar isso para dar tipo é isso aí porra etc e tal mas o importante não é isso o importante é que o manuscrito 512 fala sobre uma cidade real e que em breve a grande rota e mundo frito que levaram você para lá sacanagem é isso não sacanagem não sei lá se a gente descobre aí porra imagina uma cidade romana no meio da bahia que doido imagina olha aí ó já vai lá a gente vai vai dar uma olhada lá então é isso gente gostaria muito de agradecer a presença de tão ilustres queridos aqui comigo gostaria de agradecer a você que está assistindo esse podcast até o final e aquilo não olhe para trás e aquilo não olhe para trás que está na rabada vai tomar na rabada não olhe para trás senão vai encontrar a bolha de rabada André esse programa é para a semana que vem é para quinta-feira agora é não porque a gente está falando aqui semana passada semana passada semana passada ele lança daqui a um mês o programa não isso aí vai rápido se não já perde se não já perde pauta esse é o problema graveu com a quente é uma merda é uma merda graveu com a Ira dá só a notícia aí eu falei da loja de camisas que eu vou abrir que eu vou abrir a Ira isso aqui vai sair em outubro eu falei porra então estou falando da loja de camisas passado já foi já foi nossa essa é uma merda quando a gente tem um filme essas coisas tem gente que vive pedindo lá no RDMA faz tal filme faz tal série a gente faz mundofreak.com.br